Música Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se acaba o momento de chegar alguém Senta-se à mesa com a gente Fica nesta franqueza Fica bem E o povo nunca desmente E a tristeza está nesta grande tristeza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Olá, meus queridos Como é que vocês estão? Olá, vocês Mas bom dia, boa noite, boa tarde Com o fumo ou o ouro que nos estão escutando Na cozinha da cozinha A minha irmã já está suja Foi agora Não, foi agora Foi agora Cerebral e joos Oh, yeah Corte-se Olha Pana YouTube Na cozinha da cozinha Vocês vão para lá Porque Hoje vai-se fazer Bolo de azeite Oh, uau Muita gente não faz bolo de azeite Não sei, querida Eu vi essa receita Eu piso umas coisas Da minha cabeça também Mas a base que é assim E é muito fácil de fazer Não precisa usar mixer Amém É tudo à mão Oh, isto agora é assim É tudo à mão, querida Olha Eu já fiz uma vez e calhou Agora Vem experimentar outra vez Vamos ver se calha Às vezes calha Às vezes não Mas isso é a vida Olha, querida Vocês experimentam Eu vim dizer a receita toda Vocês experimentam Mas vocês são todas Muito habilidosas Yeah Fazem coisas lindas Para aí Ah, vocês vão fazer isso Como nada Ok Ok Vamos ver os ingredientes Ok, mami Vamos agora Gente, vamos agora Os ingredientes Desta receita Ingredientes Ok Vamos principiar Com Ok A farinha É que vocês Gold medal All purpose Mas Essa é a farinha Que é Kick flower Oh, ok A primeira vez que fiz isso Eu usei gold medal Sei bem Aham E agora isso é Kick flower Kick flower Vamos mostrar vocês A mais fina Não é É mais fina Mais fina É muito mais fina Kick flower Soft or silk Oh, yeah Oh, yeah Yeah Vocês estão vendo Aquela E Isto é Um couro e meio De farinha Ok Isto aqui é Meio copo de leite Ok Aqui Isto é opcional Se vocês quiserem Querem, não quiserem Eu não ponho Isto é Sume de laranja Estavam 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 Meio copo Not even Fourth of a cup Aqui tem Isto é A teaspoon Não é a teaspoon Não me go Que é para não dizer Nada enganar No Half a teaspoon A bacon Soda Ok And half a teaspoon Bacon powder Ok Ah Mas eu também fiz aqui Half a teaspoon A salt Yes Está tudo junto aqui Yes Ok Salt, bacon powder Bacon soda Um couro e três quartos De açúcar Açúcar Normal White sugar Yes Ok Dez ovos Ok Aqui é Uma colherinha De Orange zest And lemon zest Não tem mais uma colher Aqui Mas Que eu não tinha O meu Zester Era muito Não Isso era muito Pequeno Oh yeah Eu não tenho Limões em casa Mas Vocês têm mais A gosto Não é? Yeah E aqui Está The star Of the show Yes Olive oil Um Cop e meio Amém Bastante Cop e meio De açúcar Ah Makes Moist Yes Ok Isto são os engrelientes Já disse O leite Uh Or A squeeze From an orange A farinha O açúcar Bacon powder Bacon soda Salt Os dois ouvintes Vanilla extract Vanilla extract O restinho que eu tenho aqui Talvez ter half a teaspoon Aqui Yeah E o azeite E é tudo É tudo Os engrelientes São todos Aqui Hoje eu vou escrever O que? O forno É 350 Ok 350 no forno A gente vai fazer isto agora Ou depois? A gente vai fazer como tiver Porque lá vai um bocadinho de tempo Para pre-heat A gente vai pôr agora Então Pôr uns Bake 350 Start Got it Ok Now Numa tigela Ok Eu vou pôr a farinha Nessa tigela Agora Ok Deixa eu Ver isto assim As igrejas Lindas De quanto foi isto? Copa e meia Copa e meia Ok Ah Este Que é o Eu posso usar isso Que é O bacon para O bacon soda E o sal Estão aqui Na farinha Ok Tudo 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 Lavar de gel Tudo Tudo Menja de gel Vem Vamos misturar agora Os As ingredientes Mixer Mix Get a Quick Little Mix Mix Ok Now O que eu vou fazer agora Eu vou pôr isto aqui Na sutilinha Isso é muito fácil De vocês Mas eles gostam É fácil Eu também gostam Coisas fáceis Mas isto não tem Aquela Mixer Olha Querida É isto É isto That's great No mixer Needed No mixer Needed Your arms Your hands Going to mix God gave us The best tools Our hands And our arms O sugar Que é Um copo e meio De açúcar Ok In a separate bowl Sim Ok Ok Bom Here you go O açúcar Os dois ovens Neste capo Precisa estar Misturando os ovos Yeah Mas you like to do it Bemba Yeah So just in case There's a bad egg Do it in a separate bowl And Isso é do roncha Aqui de Guerreiro Yeah As vezes Os ovos Eu sempre tenho bons ovos Mas E Pronto Olha Aqui Tá So far so good So far It's so easy peasy Easy peasy Easy money Queridos E agora Isto é Raspa As raspas But that's optional Or do you A loranja Mas a raspinha do limão É preciso É preciso Ok O que eu ia dizer assim Agora dizer raspa Quando eu era pequena Eu tinha uma camotiga Que era assim Comi 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 Era uma dança Comi 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 Ananas Com casca Com casa De meu amor Já não sei Dançar Ou raspa Por causa do meu amor E da vós partimos Já não sei Dançar Ou raspa That's why we love Minha mamãe Olha querida Bemba Bemba E tanta vanilaga Olha querida Dá pra acabar Eu já não vejo as froscas As froscas Eu leve tanto tempo A gastar as coisas Que eu já não vejo As froscas Antes que ele crie Blue E puxa Ora Ora Ok Vamos agora Só mostrar Vamos mostrar Primeiro Isto assim The eggs The sugar The vanilla The salt Baking powder A gente vai usar aquela coisa Yeah Just incorporate Everything Nice And Nice And incorporated So easy So far Mom So easy Cake Yeah Olha Now we'll switch To the whisk Good job Mami Antigamente era assim Batia os ovos assim Minha tia e minha mãe Mas minha tia Minha mãe não era a fazer bols No I think I knew Ela gostava que era Bolo de leite Oh Eu gostava muito Do bolo de leite dela Porque Era muito sucre E eu sempre fui muito gulosa Olha Estás vendo Oh That's beautiful Vocês vão dizer assim Ah Mas a mixer Não era melhor É Mas A mixer A mixer Era melhor Para ir tudo Mais depressa Mas as coisas boas Fazem isso devagarinho Assim mesmo Assim mesmo Takes time And love You have to put love Into it Oh Oh Yeah Look at that That's blood Sweat And tears Agora É Vipoasite One and a half Cups Of olive oil A little bit At a time Yeah Incorporate it Again With the eggs Eu digo Vocês Têm Gostem do gostinho De azeite Yeah Vocês Podem comer Os chás Ainda estás a pensar Nos chás Ele leva a vida inteira A pessoa A menina Já não come os chás Há anos Há anos Querida Há anos Desconso I know Não tinha na beira-mar Chás Pois Eu falei Que antes Os chás Esquece A água está muito fria Para aqui A gente não vai para os lugares Aqui é quem tem Os chás Os chás Atlantic Ocean Os chás Os chás Os chás Que não criam o vídeo O que é que eu vou fazer Não tem nem vim Não vem Vou deixar isso Ok Now you mix your flour And a little bit At a time I think essa flour Vai acabar aqui Oh yeah Não vai acabar Mas vai acabar ali Yeah Ok So What I'm gonna do I'm gonna E não vai pôr tudo Em uma vez These two go separate Conforme E fura Pão de farinha Ok É It's ok See what happens So that goes The orange juice Fresh squeeze About a fourth of a cup Eu não gosto Eu não gosto De fazer Com leilão Não Ai vocês A cebola é linda Isso tá melhor Yeah Pá mami Quem sei Quando aquela Farinha foi voando Tu veste o ar Tá Ah Tu veste o ar Ah mas está suja Com farinha Com as coisas sujas Beautiful Ok Now The thing is É fixe A primeira vez Com Gold medal Yeah But this is gonna be better Porque Você sabe Veste o ar Mano está A farinha It looks Very Do you see The color green É tão giro Yeah As you can 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 Yeah You can tell It's olive oil In here Beautiful Batter You don't Taste it That much Agora Ela diz O leite Para não levar Tudo Já te dizer Ok Salve Uh-huh Se for precise That was about For me A pot de cup Ok No That was about Two or three Tablespoons A little bit more Four tablespoons Half-fourth Of a cup Ok Yeah And then You kind of See if it's Starting to look Nice and wet Because we have to You want a nice Thin butter I think I think Because the thing is It's because Because the flour is Finina Yeah It's less Yeah 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 It's a Do you know Eu digo a vocês, mas já disse de princípio, eu gosto de coisas simples. Eu não sou uma experta, mas porque vês essas lindas coisas cá, eu esqueci o meu nome dela. Mas ela faz, acho que doces para fora, ela faz queijadas lindas, ela faz... Pessoas têm um gif de fazer, a gente gosta de coisas... Não, não. Minha mãe fazia, mas não era pessoa, a minha tia que fazia mais as coisas, you know? E agora você está apenas chegando no baking. Você realmente não fazia no baking before, um pouco. Não, não muito. Mas agora, eu sei que a pessoa trabalhava, não tinha aquela coisa. Eu gosto de fazer, estou interessada em aprender e comer a minha massa. Sim. Oh, sim. A primeira massa que eu fiz, ficou em biscoito. A primeira massa que eu fiz, nunca me esqueço, as minhas amigas sabiam muito bem fazer massa. Eu me era, as duas horas da terceira, fazia massas lindas. Já trouxinha, vamos fazer massas de fim de semana para a Páscoa. E a gente, na segunda-feira, a gente ia trabalhar. Cada uma traz um bolo e a gente comprou uma das massas. E disse cá comigo, vai experimentar, não tem que provar nada de mim. Mas não disse nada. Lá, experimentei, porque um tempo, a avó, experimentei, a minha sogra. Ah, querida, a massa, a massa nunca levdeu. Muito pouco. E disse, espera lá que eu já sei o que é que eu vou fazer. Vou fazer biscoitos. E eu bolei a massa, fiz biscoitinhos. Palavra. Cheguei-se a hora do pequeno almoço da manhã, no break. A gente está com a nossa manteiga e tudo ali. Elas com as suas travessas, com aquelas lindas massas, fatias lindas, cortadas. Ah, carizinha é a tua, querida. Estava a travessas, era tudo biscoitos. Era tudo biscoitos, querida. E agora, fiz mais um bocadinho. Ok. Mas não, ele não vai levar o leite todo. Não, você já pode. A Minute. Eu já tenho um bocadinho. Ah, já, olha, olha, olha. Isso tá bacana, olha, olha. O óleo antes de servirmus, não é só a suga, está bacana, está bacana. Isso tá bacana. I like that. Perfect. Agora, esta é a minha pano. Isto é da casa de orelha. Spring form. O que eu vou fazer é... Está ali. Eu quero até spray com azeite. Sim, eu também uso azeite. Ou montaiga, se não tem. Bomba. Parchment paper. Down. Perfect. Você, um... Did você trace it and cut it? To the size of the pan? Sim. Perfect. Eu vou usar aquela cobrinha que eu tenho aqui. Perfect. Ok. Vou usar aquela cobrinha que eu tenho aqui. So easy, vocês. So, so easy. You guys, you're gonna make this and enjoy. Oh, look at that. Eu gosto dos bocadinhos da laranja. Yeah. Me too. It looks very beautiful. See how my mom does that with such care. Every little bit. Every piece. Good job, mommy. Good job, mommy. Looks good. Looks good. Looks good, everyone. Springform pan. Mmm, I can already smell. Smells good. Smells good. Then the oven will come see you as soon as it's done. Yeah. So, a gente pôs no forno agora e lava 350, pra quanto tempo, mommy? Pra an hour. An hour. An hour. Yeah. You put a toothpick. 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 Yeah. Yeah. Pronto. Okay. Let's see. Okay. We'll see you guys in a little bit. Look. Olha vocês. Um. O bolo tá lente. Agora, vamos ter um bocadinho de vinho de porto. Um bocadinho de vinho de porto. Um bocadinho deste bolo, quando quer ser. Mas este, este, humm, este cake é muito fácil. Vocês que fazem. Vocês que comem. É um piso aqui. Que eu fiz. Vocês podem fazer desse fetiche. Yeah. Eu fiz um, cortei umas coisas de papel. Como a gente fazia não para uns antigamente. Mas eu liço uma coisinha. It's so pretty, mam. E vocês fazem da maneira que elas. Vocês podem levar com. Um. Um. Coisa de igreja. Um. 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 Uma festa. Um. And the sides of it. Look. Look at how beautiful. Olha, mammy. Aqui tão lindo. Beautiful, guys. Vocês que fazem. Um. Que foco. Que foco. Eu vou ficar com a pele de preta para sair um vedo. Ok. Apenas Damás vai ver. Tão sof Gothic e toda vezes. Olha. Tão sofENE! Como圍 respected. Courtели todos os gar Kim. Tão sooof silhouette. Olha isso aí. Muito delicado porque do gelado de puliva. Oh, sim. Sim. Seusar. Cuidado. Você vê como tinha esse olmeiro de gelagem da��는 dimensão. Beleza, beleza 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 Que vocês É Deus, é Deus Mami quer provar Mami, você vai fazer o teste test Hummm É moito Oh, oh, está caindo Hummm Hummm Vocês, vocês fazem Very, very soft Soft, moist Hummm, moist Olha, olha Spongy Oh, my God, you guys Ok, obrigada a vocês Até o mês que vem Adeus